Tá piscando, tá gravando, salve salve, calma aí Afivelaram o capacete, olha lá Saber que eu tinha esquecido Ah, tá piscando, tá gravando, salve salve Boa noite, boa noite Fala o Clebão de registro, fui aqui na sua cortesia O Clebão ganhou um corte aqui na barbearia Detroit Aí como ele não poderia ouvir Vai lá, Clebão Ah, vimos aí Gostamos, foi legal Auto estilo E é isso, mano Agora voltaremos até a loja Acho que vamos buscar Giovana No inglês É isso, é isso, mano Relax, foi cheio, mano Beleza Caralho Clientine Motors É uma Bequim, mano Não, 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 não Não, não, não Oh O beckinho no E aí, titio O beckinho no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pequim encontrando o Pequim será o título do vídeo, mano. Tchau, tchau. Quem deixou essas porra aqui fora, será? Quem será? Fala pra mim. Sacanagem, né? Sacanagem, mano. Oh, Deus. Ah, isso aqui, tritão. Porra, meu. Então é isso, rapaziada. De volta para a loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.